Falar da mulher indígena é uma coisa de grande significado, até porque eu sou uma delas e vivo essa experiência. A mulher tem uma grande luz no nosso meio, porque é quem faz nascer mais um indígena, é quem faz florescer a sabedoria na família, fazendo a troca de experiência em todos os setores, dentro das aldeias, fazendo acontecer cada vez mais a multiplicação, o ensinamento, a busca, tanto nos saberes tradicionais como também na cultura. O Dia das Mulheres é todos os dias, porque está presente em todos os espaços hoje. A gente vê que vem aumentando cada vez mais essa ocupação mesmo, tanto no lado profissional, como também no dia a dia, no cuidar da casa, no cuidar dos filhos. Então, assim, o Dia Internacional da Mulher foi um dia que foi organizado para se lembrar com mais força dessa coisa linda que é a mulher brasileira e a mulher indígena.